Flávio José diz que nem cavalos puxando em direção oposta conseguiriam rasgar aquele véu que estava lá no tabernáculo. Anos depois, quando o templo de Salomão, o grande templo de Salomão, foi construído e muito bem elaborado, lá estava o véu, grande como uma cortina de teatro. Este é um dos grandes milagres da Bíblia que, frequentemente, como que de uma forma desavisada, lá está ela falando sobre a morte de Jesus Cristo. Estamos nos referindo agora, por exemplo, no Novo Testamento. Lá está também o véu. Quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que estava entre o lugar santo e o lugar santo de santos, supernaturalmente, se rasgou de alto abaixo. Lá no templo de Salomão, em Jerusalém, no mesmo momento em que Jesus morreu na cruz, este milagre aconteceu. A Bíblia diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto abaixo. Esse é um dos grandes milagres da Bíblia. É isso que toda essa forma de adoração está tentando dizer para nós. Deus nos mostra o caminho de volta para Ele. No final de Gênesis 3, é nos dito que o caminho de volta para a árvore da vida era guardado por uma espada flamejante. Esta é uma bonita linguagem alegórica, nos dizendo que só existe um caminho de volta para Deus. Este caminho é através de algo que esta espada flamejante está simbolizando. Claro, este caminho é Jesus Cristo, Ele mesmo. A palavra de Deus, a qual é descrita em outro lugar nas Escrituras, como a espada de dois gumes. Isto é Jesus. Esta é realmente a fundamental mensagem do tabernáculo do deserto, especialmente, como podemos encontrar no Novo Testamento, comentários sobre o tabernáculo ou a tenda de adoração. Existe outro grande comentário do Novo Testamento acerca do tabernáculo do deserto no Velho Testamento. Esta verdade tem a ver sobre o fato de que o tabernáculo é todo sobre Jesus Cristo. Todas as mobílias que encontramos no tabernáculo eram sobre Jesus. O altar de bronze retrata sua morte. O lavatório representa a lavagem, a purificação de nossos pecados que Jesus veio nos trazer. E mais, Ele é a luz do mundo. Isto é a lâmpada de ouro. Ele é o pão que veio dos céus para nos sustentar. Isto é retratado na mesa dos pães. E no altar de incenso, vemos que Jesus é o grande sumo sacerdote, que sempre intercede por nós. Tudo era sobre Ele. Todo o esquema ou padrão do tabernáculo era sobre nosso Jesus. Na tenda de adoração, nunca o pecador poderia ir além do portão do pátio. O sacerdote o encontrava e mostrava como sacrificar o seu animal no altar de bronze e só. Lá ficava o pecador, esperando o sacerdote entrar na presença de Deus em seu lugar. Mas tudo isso acabou quando Jesus Cristo morreu na cruz. Ele cumpriu todos os significados destes sacrifícios como animais. E quando Jesus morreu na cruz, Ele tornou possível para você e para mim entrarmos na presença de Deus. Todas essas coisas têm sido descritas neste maravilhoso milagre que a Bíblia registra. Eu não acho que entendemos claramente ou apreciamos como deveríamos esse maravilhoso milagre. Se o apreciássemos como deveríamos, estaríamos muito, muito mais na presença de Deus. Deus pagou um alto preço para que você e eu pudéssemos nos achegar a sua gloriosa presença para adorá-Lo e conversarmos com Ele. É por isso que o autor de Hebreus fala-nos de uma forma tão vibrante o que tudo isso significa com essas palavras. E assim, queridos irmãos, agora podemos nos achegar ao lugar santo dos santos, onde Deus está, por causa do sangue de Jesus. Este é o primeiro novo modo de vida. Sim, novo modo de vida que Cristo nos deu. Rasgando a cortina e abrindo o caminho até Deus, que é justo e que tem cumprido e cumprirá o seu prometido. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link. Vejo você lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.